Bom dia! Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Diz-se Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que me segue não andará nas trevas. Que neste dia trilhemos os caminhos de Jesus, do amor, do bem e da paz. Abençoados sejam teus passos. Tenha um bom dia!